Formação dos Cria442, equipe Vida Arraso Essa é a galera do stand, ela vai mais sempre volta Pede da fuma, abarço na rua, meu filho, meu amor Ela quer ver os gatos, pede da fuma Sem sentimento por ninguém Toma, toma, toma Ela vai tomando, tomando Vai dois em mim pra chapeza Toma, 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 toma 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 Dois em mim, dois em mim e dois em mim Manda pra ela, mas a fada que não vai Já nós estamos com o dela Se não conhece, já ouviu falar Esse é o DJ dois em mim estimado Lançando seu coro como sempre